Não se pode ter dois pesos e duas medidas para que não haja o desequilíbrio das relações. Se isso vier a acontecer, será mais um tiro no pé dado pelo governo que está aí. Veja que pediram a quebra do sigilo de 100 anos, achando que iam encontrar irregularidades cometidas pelo ex-presidente Bolsonaro. Deu errado? Descobriram que o presidente gastou com o cartão corporativo da presidência quase 15 vezes a menos que o próprio Lula e a Dilma. Acabou revelando também que o ex-presidente foi muito econômico com as verbas públicas e até comprou marmitas para dar de comer a algumas pessoas famintas de rua em um estado brasileiro. Tudo isso, sem que ninguém soubesse, sem alarde e sem o menor ganho político, ele fez como um ato de humanidade. Não satisfeitos, investiram na primeira dama. Outro tiro no pé. A quebra de sigilo revelou, entre outras coisas, que Michele Bolsonaro ajudava entidades de pessoas carentes e deficientes físicas. Uau! Mais uma que pode se tornar um problema estratégico foi a iniciativa de equiparar a injúria racial ao crime de racismo, que sobe agora para até 5 anos de cadeia para aquele que cometer o delito. Mas veja como muitas pessoas estão vendo esse decreto do presidente Lula. Oi pessoal, Lula criou mais um problema para você que é negro. Ele agora sancionou uma lei, tem injúria racial como racismo. Isso significa o quê? Eu, se eu sou dono de empresa, estou falando de coração e como negro que eu sou, não contrata pessoas negras. É difícil falar isso. Dói no meu coração, mas não contrata. Porque qualquer coisa, se você tiver que mandar ele embora e ele for lá e falar que você teve uma injúria racial com ele, é racismo. Racismo dá cadeia para quem não sabe, tá? Não é mais processo, é cadeia. Então, você que tem uma empresa, toma cuidado quem vai contratar. E aí, para você que é negro, sinto muito eu estar falando isso, mas vai ser muito mais difícil contratar você. Vai ser muito mais difícil. Mesmo o pobre, vamos contratar o branco pobre do que o pobre negro. Porque é mais vantajoso, não tem problema de injúria, é um problema a menos para a empresa. Isso é uma questão muito séria. Porque a cada passo do governo, a cada palavra dita sem pensar, se provoca irritabilidade no mercado financeiro. Empresas como a Estelantes, dona das marcas Jeep, Citroën, Peugeot e Ram, Assim como a Guararapes, da indústria têxtil, que fornece roupas para Riachuelo, Estão fechando suas portas e demitindo mais de 15 mil funcionários. Tudo isso por causa da incerteza que o governo traz para o mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado ficou nervoso com quatro anos do Bolsonaro. Sim, o mercado é sensível, sim, e procura não perder mais 500 bilhões de reais por causa de pronunciamentos impensáveis. Está faltando assessoria competente ao governo para que a vaca não vá de vez para o brejo. Ao invés de focar no melhoramento da economia e no crescimento do país, nas práticas administrativas em si, como foi prometido em campanha, o atual governo tenta encontrar tropeços do ex-presidente com o intuito de anulá-lo politicamente. Lula e sua entorragem sabem muito bem que Bolsonaro ainda representa um risco grande para a continuidade pacífica de seu governo. Por isso, a busca por incriminá-lo, para que os direitos políticos dele sejam caçados e que ele nunca mais volte à vida pública. Mas a popularidade do ex-presidente é um problema sério. Precisa ser desfeita. Ainda mais que ele conseguiu reduzir o número de desempregados no Brasil, que agora deve subir novamente com a retirada de mercado de algumas empresas do setor produtivo brasileiro. E por quê? Porque os políticos não são técnicos e só sabem bater cabeça. Encontrar uma minuta de decreto na casa de um ex-ministro da Justiça deve ser investigado, sim. Mas é bom lembrar que foi um rascunho e que o crime não se efetivou. Condenar um funcionário público da administração federal por ele ter registrado um pensamento pode ser perigoso e confundido como revanchismo. Se o crime não foi cometido, então ele não existiu. Colocar Bolsonaro na cadeia pode não ser uma tarefa muito fácil, dado justamente o nível de popularidade que ele ainda tem junto ao eleitorado brasileiro. De novo, há que se ter muita cautela com os atos, para que a vaca não vá de vez para o brejo. Ficamos por aqui com esse vídeo. Esperamos.